Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de melhoramento genético vegetal da Universidade Federal de Santa Catarina. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os componentes da variância, o método de Mater, o coeficiente de herdabilidade e o ganho por seleção. O conteúdo que vai ser abordado hoje, ele não é de forma nenhuma complicado, porém ele é um pouco complexo e em alguns pontos é um pouco denso, principalmente na parte estatística. Então eu sugiro que se vocês sentirem que não estão acompanhando o raciocínio da aula, voltem alguns minutinhos no vídeo e continuem a partir dali. É importante acompanhar cada passo e se dúvidas forem remanescentes, na aula síncrona nós podemos abordar todos os pontos que forem necessários serem rediscutidos. Então, a pergunta que começa a aula de hoje é o que determina um fenótipo? Então, como uma planta se relaciona morfofisiologicamente para ter aquele formato ou expressar determinado caractere, ter aquelas características? Então, como nós vimos ao longo da história, nós tivemos desde lá do Francis Galton, que foi pai de Eugenia, que acreditava que o genótipo era o determinante, até o Lisenko, que acreditava que era o ambiente que fazia com que determinado caractere fosse expresso. Então, atualmente nós sabemos que o que compõe o fenótipo é o genótipo, que vai estar expressando essas características, porém tem também a ação do ambiente e a ação da interação entre o genótipo e o ambiente. Então, determinado genótipo, ele expressa determinadas características, porém se for mudado o ambiente, ele vai expressar outras características. Portanto, existem esses três componentes da variação determinando o fenótipo que vai ser expresso. Então, nós podemos dizer que o genótipo corresponde à variação genotípica, o ambiente à variação ambiental, normalmente é tratado pela letra E. Temos também a variação da interação entre o genótipo e o ambiente. Então, isso pode ser expresso nessa forma matemática, onde o fenótipo é igual ao genótipo mais o ambiente mais a interação genótipo-ambiente. Ou ainda, que a variância fenotípica é igual à variância genotípica mais a variância do ambiente mais a variância do genótipo-ambiente. Então, vamos tentar dissecar essa fórmula aqui. Dentro da variância do genótipo, nós temos a variância aditiva, a variância de dominância e a variância de epistasia. Então, logo mais nós vamos comentar sobre cada um desses efeitos aqui. E aqui também, dentro da variância ambiental, nós vamos ter a variância de local, a variância de manejo e a variância temporal, ou a variância ao longo dos anos, por exemplo. Porém, o que importa mais para nós é determinar essas variâncias aqui dentro do genótipo. Que vai ser a aditiva, a de dominância e a epistática. Então, os efeitos da interação genética, eles podem ser de natureza alélica ou não alélica. Então, os efeitos de natureza alélica são os efeitos de dominância e de aditividade. E os de interação não alélica são os de epistasia e os de pleiotropia. Vamos ver mais detalhadamente o que cada uma dessas características quer dizer na prática. Porém, a pleiotropia, eu já vou trazer aqui, porque quando nós estamos trabalhando com a expressão de um carácter, o que importa é qual o gene ou quais os genes, como variam os genes e como eles interagem, para determinar um carácter específico. Então, a pleiotropia trata-se de um mesmo gene governando mais de um carácter. Então, aqui, do ponto de vista de interação, não é tão importante para nós na aula de hoje. Agora, vamos trabalhar cada um deles mais detalhadamente. Quanto ao efeito de dominância, nós podemos ainda abrir ele em dominância completa, dominância parcial ou aditividade, e sobre a dominância. Então, vamos ver como cada um desses daqui, o que quer dizer na prática. A dominância completa é o exemplo mais utilizado dentro da genética, porque foi aqueles efeitos encontrados lá por Mendel. onde nós temos um genótipo azão-azão, cruzado com um azinho-azinho, aqui o azinho-azinho é recessivo, e como a dominância completa, então, o azão domina completamente sobre o recessivo. Isso faz com que o F1 tenha o genótipo azão-azinho, e ele tenha o fenótipo exatamente igual ao do dominante, porque o alelo-azão domina sobre o alelo-azinho. E aí, na população segregante, que vai surgir somente na F2, nós vamos ter o azão-azão, o azão-azinho e o azão-azinho, todos com o mesmo fenótipo, porque possui o alelo-azão. E um quarto aqui vai ser azinho-azinho. Então, é importante nós nos darmos contas, isso vai ser abordado mais para frente nessa mesma aula, mas já podemos observar aqui que aqui não há segregação, aqui não há segregação, e nem na F1 não há segregação. Então, nem no pi1, nem no pi2, nem na F1. A segregação vai surgir somente na F2. Então, isso já foi comentado lá na primeira aula. Se vocês quiserem, podem voltar lá no primeiro vídeo da playlist e conferir onde nós falamos que a segregação vai surgir somente na F2. E na aula de hoje nós vamos ver a importância que isso tem. Porém, retornando aqui ao assunto da dominância, o que é o principal é que existe uma dominância completa do alelo-azão para o alelo-azinho. Vamos ver como isso ficaria em um exemplo hipotético prático. Então, imaginar aqui uma cultura aleatoriamente, pegar aqui a videira, que é a cultura mais importante do mundo, e nós temos um genótipo azão-azão que produz um cacho desse tipo. Esse é o fenótipo expresso, esse que importa. E o azinho-azinho produz um cacho desse tipo. Se nós fizermos o cruzamento, o fenótipo vai ser idêntico ao do dominante homozigoto, por mais que ele seja heterozigoto. E aí, na população segregante, nós vamos ter uma proporção de 3 para 1 do recessivo. Ok, isso é o que nós já vimos várias vezes discutido nas disciplinas de genética, etc. Agora, quanto à sobredominância. No caso da sobredominância, nós vamos ter um efeito superior no heterozigoto. Ou seja, nós temos o alelo dominante homozigoto aqui no pai 1, o recessivo homozigoto aqui no pai 2. E quando realizarmos o cruzamento entre o dominante e o recessivo, o híbrido vai expressar um fenótipo superior a qualquer um dos parentais. Então, aqui, determinando uma cor mais forte, mas o que importa é que ele vai ser superior às características dos parentais. E aqui na F2 vai ter a segregação e 1 quarto vai retornar o parental homozigoto dominante e 1 quarto ao homozigoto recessivo. Pegando um exemplo prático aqui com o videira, nós temos, por exemplo, aqui um cacho grande para o dominante e um cacho pequeno para o recessivo. Quando faz o cruzamento dos dois, nós temos um híbrido, o F1 aqui, que expressa uma característica superior ao do melhor parental, que no caso aqui é o dominante. Então, um cacho maior, nesse caso aqui, fazendo uma representação hipotética do que seria o efeito de sobredominância. Temos também o efeito de dominância parcial ou aditividade, onde o genótipo dominante e o genótipo recessivo, ao cruzarem, produzem um híbrido que é um meio termo entre o dominante e o recessivo. E aqui, esse meio termo, ele pode ficar exatamente na metade, que daí é a aditividade, 100% da aditividade, ou ele pode ser mais próximo, um fenótipo mais próximo do dominante, que aí é uma dominância parcial. E esse grau de dominância parcial, é claro, nós vamos calcular na aula de hoje. Vamos aprender como se calcula. E aqui, depois, nós vamos ter a variação lá na F2. Aqui, representando da mesma forma com o uva. Então, por exemplo, digamos que o caractere aqui seja a cor da baga. Por exemplo, vamos pensar numa videira tinta, como por exemplo, teróldigo, cruzando com uma branca, como por exemplo, chardonnay. Se nós cruzarmos um com o outro e obtermos um genótipo intermediário, então, algo próximo a um rosê aqui, nós vamos ter uma dominância parcial, ou seja, uma aditividade. E aqui, nós vamos ter a segregação, um quarto retornando às características dos parentais, seja do dominante ou do recessivo, e o restante mantendo em segregação, como nós vimos já nas aulas anteriores. O efeito epistático ocorre quando um gene interfere na expressão do outro. Então, pegar aqui um exemplo prático, que é a cor da flor na digitalis purpúria, onde nós temos três genes envolvidos nessa característica. Então, só para entender aqui como funciona isso, nós temos o gene M, o gene W e o gene D. O gene M, ele pode ter o alelo dominante, que produz antocianinas, e faz com que as flores sejam roxas, e o alelo recessivo, vamos chamar aqui de Mzinho, que não produz antocianinas, então as flores ficam brancas. Porém, temos também o gene W, que quando no alelo dominante, no Wzão, imprime pigmento somente em alguns pontos da flor, e quando no alelo recessivo, ele não tem essa restrição, então toda a flor fica corada. E ainda temos um terceiro gene, que o alelo dominante regula positivamente a expressão do gene M, ou seja, do gene que dá a cor das flores. Então, se o alelo dominante estiver presente, vai produzir muita antocianina. Então, para produzir, no caso, tem que estar o alelo D dominante no gene D, e o alelo M dominante no gene M. Então, nesse caso, vai produzir muita antocianina, a cor vai ficar bem forte de roxo. Porém, se tiver o alelo recessivo no gene D, ele regula negativamente a expressão do gene M. Então, nesse caso, mesmo que tenha a característica de produção de antocianinas para fazer a coloração da flor lá no gene M, ele vai ser negativamente regulado, se o gene D estiver no recessivo. Então, vai ficar uma cor mais pálida, digamos assim. Então, esse é um efeito epistático, onde um gene interfere na expressão de outro gene. Aqui, na prática, nós podemos ver os fenótipos que podem ser possíveis de serem encontrados nessa flor. Então, se nós tivermos o gene M dominante e o alelo W no gene W dominante também, nós vamos ter uma flor branca com pontos roxos, porque o W limita alguns pontos. Se tivermos o recessivo no gene M, a flor vai ser branca, não importa os outros genes, porque ela não vai produzir antocianinas para corar a flor. Se for o dominante no gene M, quer dizer, ela vai produzir antocianinas, porém, for o recessivo no W, ou seja, ela não restringe ali alguns pontos a cor. Então, vai ser toda a flor roxa. Se nós tivermos o alelo dominante no gene M, vai ter a produção de antocianinas. Nesse caso aqui, o alelo recessivo no W, ele não vai restringir onde essa antocianina vai ser colocada. Ou seja, vai corar toda a flor. E o alelo recessivo no gene D, quer dizer que ele vai expressar em pouco, que vai expressar negativamente a coloração. Então, vai ter uma flor roxa clara. Já se nós tivermos o genótipo aqui, o alelo dominante no M, vai expressar antocianinas. recessivo no W, ou seja, não vai restringir os pontos. E o alelo dominante no D, ou seja, vai fazer expressar fortemente a antocianina. Nós vamos ter uma flor roxa escura. Então, aqui, diferentes formas aqui que podem ser encontradas desses genes. Esse é o efeito epistático, quando um gene é interferido na expressão por outro gene. Agora, voltando lá, ao efeito da dominância parcial. Como nós comentamos, nós podemos calcular qual o grau médio de dominância, ou seja, o quanto que um gene está dominando sobre o outro. Aqui, uma conceitualização, nós temos que o grau médio de dominância mede a posição relativa do heterozigoto em relação à média dos homozigotos, azão, azão e azinho, azinho. Então, isso de forma prática, o que está nos dizendo? Que nós temos o genótipo lá, o recessivo, o genótipo dominante, e aqui nós vamos ter uma média entre os dois. E o fenótipo aqui do heterozigoto. Então, se o fenótipo do heterozigoto está ocorrendo exatamente igual ao dominante, então, é aquela que nós comentamos, uma dominância completa. Se ele está ocorrendo aqui exatamente na média entre o recessivo e o dominante, quer dizer que nenhum gene domina sobre o outro. até não chamaria aqui de recessivo e aqui de dominante. Chamaria de alelo 1, alelo 1, alelo 2, alelo 2, por exemplo. Porque o efeito aqui é de aditividade, ou seja, ele está exatamente na média. Porém, ele pode ter uma característica intermediária. E essa característica intermediária vai nos permitir aqui o grau de dominância, ou seja, quanto que esse alelo domina sobre esse para poder trazer o efeito aqui do heterozigoto mais para próximo da sua característica. Então, é importante a gente entender bem esse esquema aqui para conseguir entender o que nós vamos fazer a partir de agora para determinar o grau médio de dominância. Quanto à interpretação do grau médio de dominância aqui do D? Se a interação for aditiva, o D sobre o A vai ser igual a zero. Por quê? Porque o D vai ser zero porque a média aqui do heterozigoto vai estar exatamente em cima da média entre os homozigotos. Então, zero sobre qualquer número vai ser zero. E à medida que vai aumentando a dominância, vai aumentando esse D aqui. Então, se o D dividido por A for igual a 1, significa que esse heterozigoto está aqui porque o D aqui, o comprimento, essa distância de D vai ser igual a essa distância de A aqui. Então, quer dizer, ele tem o efeito fenotípico aqui do heterozigoto é igual ao do homozigoto dominante. é uma dominância completa. Ainda é possível que o D seja superior ao A, ou seja, D dividido por A maior que 1. Então, o heterozigoto vai estar mais para cá na linha, que é aquilo que nós comentamos de sobredominância. Então, essa é a interação sobredominante. Quando o heterozigoto possui um fenótipo superior aos homozigotos. e pode ter ainda a interação de dominância parcial, que é como esse exemplo nos mostra aqui. Então, nós temos o D sobre A é maior que 0, porém é menor que 1. Ou seja, ele não chega a ter uma dominância completa, mas ele também não é ausente de dominância. Ele tem essa dominância aqui. Então, na dominância parcial nós vamos ter o D sobre A maior que 0 e menor que 1, entre 0 e 1. Na ação de dominância, o híbrido, o F1, é igual ao pai 1, ou seja, o parental dominante, e a média do F2 é inferior à média do F1, porque ali já começa a ter segregação e começam a aparecer novamente os recessivos. Na ação aditiva, nós temos que o F1 é igual à média dos parentais. Então, a média de F2 vai ser manter igual a F1. Agora, nós já vamos ver com um exemplo hipotético prático, um pouco mais detalhado, isso um pouco mais visível, digamos assim, mais palpável essas características. E na ação de sobredominância, nós vamos ter a população F1 com um fenótipo superior ao do parental dominante, e a média de F2 vai ser inferior à média de F1, porque daí nós já vamos começar a estar perdendo os héteros e gotos, que é o que dá a vantagem que vai estar ali na F1. Então, vendo isso de forma prática, nós temos então a ação da dominância, onde lá nós trazíamos que F1 é igual ao pai 1, ou seja, pensando aqui nos cachos de uva novamente. Se o alelo dominante aqui, quando em homozigose, produz um cacho de uva de 200 gramas, quando em recessivo, produz um cacho de uva de 100 gramas, aqui pensando que fosse só um gene que vai estar influenciando nessa característica, hipoteticamente. Então, o alelo aqui do heterozigoto, o genótipo heterozigoto, que porta o azão azinho, vai ter 200 gramas, ou seja, ele vai ser igual ao parental dominante. Isso quer dizer uma dominância completa, ou seja, F1 é igual ao parental 1. E a média de F2 é menor que a média do F1, porque aqui a média do F1 não vai de segregação, ele vai ser 100% heterozigoto, porém não vai existir segregação aqui dentro, todos vão ser azão azinho. e já na média do F2 nós vamos ter novamente aqui o surgimento dos homozigotos recessivos, que vai fazer com que a média comece a ser reduzida, ou seja, ela vai ser abaixo de 200. Então, a média de F2 é inferior à média de F1. Já na ação de sobredominância, é aquele efeito quando o heterozigoto tem uma vantagem superior a qualquer um dos homozigotos. Então, nós vamos ter aqui o mesmo caso, cruzamento de um dominante com recessivo, vamos manter aqui a mesma característica para fins práticos. No caso de sobredominância, nós teríamos aqui o surgimento de um heterozigoto pesando mais do que qualquer um dos parentais, ou seja, 250 gramas. ou seja, o F1 é superior ao efeito do pai 1, ou seja, do parental dominante. No caso da formação da população F2, nós vamos ter então aqui a segregação, novamente, alguns vão voltar a ter a característica dos parentais, ou seja, vai voltar a homozigose. Portanto, a média de F2 vai ser inferior à média de F1. Porque a média de F1 é 250 gramas, ela vai ser 100% azão-azinho, e aqui nós vamos voltar a ter cachos de 200 gramas e de 100 gramas. Por último, então, na ação aditiva, nós vamos ter o parental dominante, o parental recessivo, e como aqui trata de 100% de aditividade, já nem precisa chamar mais de dominante ou recessivo, porque o efeito aqui vai ser exatamente o meio do caminho, exatamente a média. Então, o F1 vai ser igual à média dos parentais 1 e 2 e aqui quando tiver a segregação, nós vamos ter que o F2, a média de F2 vai ser igual à média de F1, porque ocorre a segregação, a proporção que vai aqui para o homozigoto dominante é igual à que vai aqui para o homozigoto recessivo, ou seja, tem um ganho em relação à média do F1 para os homozigotos dominantes, porém, da mesma forma, tem uma redução aqui na mesma proporção para os homozigotos recessivos, e os heterozigotos mantêm a mesma característica. então, a média da população F2 vai ser igual à média de F1. Então, retornando aqui lá naquele slide anterior, onde nós vimos essa reta, é importante que vocês entendam essa reta aqui, como se fosse uma régua que nós vamos estar medindo a atividade e a dominância, então, na atividade, o efeito do heterozigoto vai ser exatamente aqui na média do efeito entre o homozigoto para um alelo e o homozigoto para o outro alelo. À medida que nós tivermos uma dominância ocorrendo em determinado grau, o efeito do heterozigoto vai migrar aqui da média para ao lado do dominante. Então, quanto maior for essa dominância, maior vai ser essa migração. Vamos tentar ver isso com um exemplo prático novamente. Então, aqui no caso dos cachos de uva, se nós formos lá e fazer um cruzamento entre um genótipo dominante que possui cachos com média de 200 gramas e um recensivo com média de 100 gramas, então, exatamente como nós vimos há pouco atrás, e tivermos um heterozigoto, formos avaliar esse heterozigoto e encontrarmos uma média de 180 gramas. Então, quer dizer, como nós vimos lá atrás no efeito dominante completo, esse cacho teria o mesmo peso do dominante. Na aditividade, ele teria a metade entre o recessivo e o homozigoto, ou seja, a média. 150 gramas, 150 gramas, ou seja, existe um grau de dominância aqui que não chega a ser uma dominância completa. E aí, na população F2, vai segregar novamente, como nós já vimos. Então, como calcular isso na prática? Nós temos, então, o genótipo dominante com 200 gramas, o genótipo recessivo com 100 gramas e a média com 150 gramas. Ainda nós temos observado no heterozigoto com 180 gramas. Ou seja, o D é facilmente calculado aqui. Então, o D é essa distância aqui, ou seja, 180 menos 150, D é igual a 30, 30 gramas aqui no caso. O grau média de dominância, ele vai ser dado aqui pela proporção do D sobre o A. isso vai nos dizer o quê? Que é esse 30 dividido pelo 50. Por que o A é 50? O A é a distância do dominante aqui, dos 200 gramas, até a média dos parentais, que é 150. Então, se nós calcularmos o D que é 30 sobre o A que é 50, nós vamos ter 0.6. Se formos interpretar o dado bruto, nós diríamos que aqui não existe dominância, ou seja, existe somente aditividade, se ele estivesse aqui, e aqui existe dominância completa, e aqui entre meio dominância parcial, se ele estivesse mais para cá sobre dominância, como nós já vimos anteriormente. Porém, é necessário ter uma janela de interpretação aqui. Então, uma das janelas propostas é que se o grau médio de dominância variar de 0 até 0.2, ainda é aceitável um efeito aditivo, ou seja, ele vai ficar aqui mais próximo da média. Se ele variar de 0.21 a 0.8, é uma dominância parcial, ou seja, vai estar aqui nessa área. Se for de 0.8 a 1.2, ou seja, vai estar nessa faixa aqui, é uma dominância completa. Se ele for acima de 1.2, aí sim considera-se a sobredominância. Nesse nosso caso aqui, nós temos que o grau médio de dominância foi de 0.6, ou seja, ele vai cair aqui entre o 0.21 e o 0.8, o que nos permite classificar esse efeito aqui como uma dominância parcial. Então, se vocês quiserem, podem mudar os números aqui do exemplo e se divertir e ficar praticando um cálculo bem simples. Perfeito! Se entendemos todo o conteúdo até aqui, vamos continuar com a aula. Por que estudar os componentes da variação? A partir dos componentes da variação, ou seja, disso que compõe toda a variação do fenótipo, nós podemos estimar a herdabilidade, por exemplo, seja no sentido amplo ou no sentido restrito. Isso parte lá da partição da variação, que nós, é claro, vamos ver aqui nessa aula. Também é possível fazer a predição do ganho esperado por seleção, ou seja, sabendo qual a proporção ali que varia devido ao genótipo e dentro dessa variação devido ao genótipo, qual que se deve ao efeito aditivo, que é o mais importante para o melhoramento, é possível prever qual o ganho que nós vamos ter na próxima geração aplicando determinada pressão de seleção na geração atual. também é importante para definir o método de condução das populações segregantes e para conhecer a adaptabilidade específica. Isso pode ter ficado um pouco abstrato agora, porém, ao longo da explicação eu espero deixar isso mais claro. Então, começando pela herdabilidade. A herdabilidade, em uma forma conceitual, nós podemos dizer que ela é a partição da variância de determinado caractere transmitido entre as gerações. Ou seja, lá quando nós comentamos do efeito do genótico, o efeito do ambiente, e quando o Johansen lá já falava que a seleção deve ser feita sempre onde tiver variação genotípica, se a seleção for feita em cima de variação ambiental, não vai ter um ganho na próxima geração. Isso é muito importante agora para nós entendermos a herdabilidade. Ou seja, ela é o quanto daquela variação toda que você está coletando na população é devida ao efeito do genótico. Ou seja, vamos tentar excluir, digamos assim, a variação do ambiente desse cálculo. Então, como o próprio nome diz, ela é a proporção herdável da variância, porque somente o que é genotípico é herdável e também ela define a proporção genética da variância total. A herdabilidade, ela ainda pode ser calculada no sentido amplo, que tem uma informação mais generalística, digamos assim, que ela nos diz qual a variação genética total transmitida à progene. Ou seja, nos lembrando lá da fórmula que nós vimos lá no início da aula. A variância genética é o somatório da variância aditiva, da variância de dominância e da variância epistática. Então, a herdabilidade no sentido amplo é o somatório dessas variâncias, que é a variância genética, dividido pela variância fenotípica, ou seja, a variância genética mais a variância ambiental mais a variância de interação genótico-ambiente. Porém, o que interessa mais ao melhorista aqui dentro da variância genética é o efeito aditivo entre os alelos. Porque o efeito de dominância e o efeito epistático ao longo das gerações segregantes vão sendo selecionados, vão sendo perdidos e o que vai ficar são os efeitos aditivos da interação alérgica. Então, por isso, é muito utilizado o cálculo da herdabilidade no sentido restrito, que ele não nos dá somente a variação do genótico, mas ele limpa e nos dá somente a variação aditiva sobre a variação total. Ou seja, é a variação genética aditiva transmitida para a progene, que é calculada pela variância aditiva dividido por toda a variância, ou seja, pela variância genética, a variância ambiental e a variância da interação genótico-ambiente. Existem alguns métodos para estimar a herdabilidade, dentre eles a regressão pai progene, a decomposição da variância fenotípica, o diferencial da seleção e alguns outros métodos. ainda quanto aos fatores que afetam a herdabilidade, nós temos o carácter que se está trabalhando, então, um determinado carácter vai ter uma maior ou menor herdabilidade. Normalmente, quanto maior o número de genes envolvido para determinar esse carácter, menor a herdabilidade, porque aumenta o efeito do ambiente sobre a expressão desses genes. Então, um carácter como altura de planta vai ter uma herdabilidade, carácter como peso de cacho vai ter uma herdabilidade diferente, carácter como resveratrol na uva vai ter uma herdabilidade bem baixa, porque tem muita importância ali da insolação, etc, do ataque patogênico, então vai ter uma herdabilidade diferente e assim por diante. Vai depender também da variabilidade genética da população que se está estudando, do número de ambientes considerados, do método de estimação da herdabilidade, da geração segregante e do tamanho amostral. Então, nós podemos dizer que se a herdabilidade varia com todos esses caracteres que nós falamos, com todos esses itens, ela é uma característica da população em si, ou seja, de determinado carácter dentro daquela população. Se nós formos para outra população estudar, nós vamos encontrar potencialmente uma herdabilidade diferente. Com o conhecimento da herdabilidade, ou seja, a partir do momento que conhecemos com que grau determinado carácter é passado para as próximas gerações, em que proporção, nós podemos estimar o ganho por seleção, porque a seleção só pode ser feita em cima da variação genética. Então, o que é o ganho genético por seleção ou o ganho esperado por seleção? Nós devemos voltar lá no conceito que o efeito básico da seleção é alterar as frequências alélicas e, consequentemente, alterar também as frequências genotípicas. Então, ao melhorista interessa a mudança média que a seleção provoca na população, ou seja, aumentando a frequência daqueles alelos de interesse para o melhoramento. E a mudança corresponde da diferença entre um valor fenotípico médio na descendência dos indivíduos selecionados e a média da população antes da seleção. Essa diferença é o que nós chamamos de ganho esperado por seleção. É claro que, mais para frente, nós vamos ver mais detalhadamente esse cálculo. Assim como na heredabilidade, o ganho médio por seleção vai depender da quantidade de variabilidade genética que possui aquela população, do tipo de ação gênica, como nós comentamos antes, da magnitude dos efeitos ambientais e da intensidade de seleção aplicada pelo melhorista. Então, se é aplicada uma intensidade de seleção maior, é possível ter um ganho esperado maior porque você vai selecionar somente os melhores indivíduos da população, porém, é possível que devido ao efeito epistático, por exemplo, alguns alelos de interesse tenham sido silenciados e aí você acaba perdendo esses genótipos lá atrás. Por isso que isso vai um pouco também do tato do melhorista, mas é importante aplicar uma pressão de seleção não tão intensa no início do programa de melhoramento e à medida que vai dando possibilidade de recombinações alérgicas e aumentando essa intensidade de seleção para daí sim ir selecionando somente cada vez mais os genótipos com as frequências dos alelos melhores porque ali já aumentou a probabilidade de encontros de alelos favoráveis e desses serem selecionados. Como estimar o progresso genético obtido pela seleção? Então nós temos a fórmula que é facilmente entendível o porquê que o ganho esperado por seleção vai ser o produto da intensidade da seleção multiplicado pelo desvio padrão do fenótipo multiplicado pela herdabilidade do carácter. Ou seja, se aqui a herdabilidade está no cálculo do ganho de seleção nós temos que quanto maior o efeito da variância genética em cima da variância total maior a herdabilidade. Ou seja, é importante aqui controlar os efeitos ambientais ao máximo possível para ter um maior ganho esperado porque se a variância genética for maior que a variância ambiental à medida que essa proporção da variância genética for maior que a variância ambiental vai aumentar a herdabilidade e com isso vai aumentar o ganho esperado por seleção. Por isso que é importante o melhorista controlar ao máximo a variação ambiental que esteja influindo sobre o carácter procurar utilizar o máximo de condições homogêneas possíveis para obter esses dados. Para chegar naquela fórmula é importante nós termos uma base de como tudo isso foi calculado de onde surgiu essas partições da variação. Então vamos ver aqui a partição dos componentes da variação para tornar esse exemplo um pouco mais palpável nós vamos trabalhar aqui novamente com os cachos de uva tentando entender o que está acontecendo. Então nós temos lá que a variância fenotípica é igual a variância genotípica e também a variância ambiental e dentro da variância genotípica nós temos a variância aditiva e a variância dominante. Então relembrando aquele cruzamento que nós vimos lá atrás então nós tínhamos o parental 1 parental 2 o F1 e a F2 então se nós utilizarmos esse mesmo exemplo aqui para fazer um cruzamento dessa forma foi um cruzamento um método de cruzamento proposto por Mater que foi muito utilizado para estimar toda essa questão das variâncias do ganho esperado por seleção então dessa forma nós vamos ter o parental 1 aqui que vamos chamar de G1 o parental 2 vamos chamar de G2 os dois cruzaram tivemos a F1 vamos chamar de G3 e essa F1 para tentar entender melhor as variâncias aqui que vai estar aqui dentro o que vai ser efeito aditivo efeito de dominância nós vamos ter que fazer um retrocruzamento dela com os parentais ou seja a F1 nós vamos autofecundar ela e aí gera uma F2 mas também vamos cruzar ela com o parental 1 e aí gera aqui um retrocruzamento 1 e cruzar ela com o parental 2 gerando o retrocruzamento 2 então dessa forma nós vamos ter o G5 o G4 e o G6 então se nós olharmos bem para esse esquema de cruzamentos aqui nós vamos observar que o G1 não é segregante ele é homozigoto aqui pro alelo dominante e o G2 também não é segregante homozigoto pro alelo recessivo e além disso aqui na F1 mais uma vez nós vamos falar aqui eu sei que é um pouco repetitivo mas é importante que entendam esse conceito ele não é segregante ele vai ser todos os genótipos heterozigotos ou seja todos os genótipos vão ser asão asinho e a segregação vai ser vista somente aqui a partir da autofecundação da F2 ou da fecundação dela em algum retrocruzamento com algum dos parentais então aí aqui nós vamos ter o genótipo asão asão e asão asinho aqui nós vamos ter os genótipos asão 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 asinho asão asinho e asinho asinho na autofecundação e no retrocruzamento com o parental 2 nós vamos ter o asão asinho e o asinho asinho aqui nesses parentais onde nós não temos a segregação nós vamos ter somente o efeito da variância ambiental se o genótipo é homogêneo então toda a variação que nós vamos estar tendo ali naquela população trata-se somente da variação ambiental então para pegar uma média da variação ambiental nós podemos pegar aqui qual a variação ambiental no pai 1 qual a variação ambiental no pai 2 no g1 no g2 e qual a variação encontrada aqui no g3 que também vai ser ambiental porque ele não é segregante e dessa forma guardem bem esse cálculo a variância ambiental pode ser dada por toda a variância encontrada no pai 1 mais toda a variância encontrada no pai 2 mais toda a variância encontrada na f1 dividido por 3 ou seja a média dessas variâncias aqui vai ser a nossa variância ambiental a partir do retocruzamento lá do f1 gerando o retocruzamento 1 que é o g5 a autofecundação que é o g4 e o retocruzamento 2 que é o g6 nós vamos ter aqui já influenciando outras variâncias além da variância ambiental mas a variância ambiental também vai estar presente é claro aqui na f2 nós vamos ter a variância aditiva mais a variância de dominância mais a variância ambiental já aqui no retocruzamento 1 nós vamos ter somente metade da variância aditiva porque ela não vai ser completa asão 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 asinho asão asinho asinho ou seja metade da variância aditiva mais a variância da dominância vai estar completa aqui mais a variância ambiental no retocruzamento 2 a mesma coisa então a metade da variância aditiva mais a variância de dominância mais a variância ambiental então se nós somarmos esses dois retocruzamentos nós vamos ter que o somatório das variâncias dos retocruzamentos são a variância aditiva uma vez porque ela está metade aqui e metade aqui então a variância aditiva mais a variância de dominância mais a variância ambiental então duas vezes a variância de dominância e duas vezes a variância ambiental com isso nós vamos chegar à conclusão que a variância aditiva é igual a duas vezes a variância da F2 menos o somatório dos retocruzamentos aqui parece que teve um salto porém vamos tentar exemplificar melhor isso dessa forma como nós chegamos nesse cálculo então entendendo um pouco melhor a partição das variâncias nós temos que duas vezes a variância da F2 vai ser igual a duas vezes a variância aditiva mais duas vezes a variância de dominância mais duas vezes a variância ambiental no somatório dos retocruzamentos das variâncias dos retocruzamentos nós vamos ter que a variância aditiva mais duas vezes a variância de dominância mais duas vezes a variância ambiental então nós podemos ver que se nós tirarmos o efeito dos retocruzamentos daquele efeito lá da F2 nós vamos ter que duas variâncias da F2 menos o somatório dos retocruzamentos da variância dos retocruzamentos vai ser dado por duas variâncias aditivas mais duas variâncias de dominância mais duas variâncias ambiental menos a variância aditiva menos o somatório da variância aditiva com a variância de dominância duplicado com duas vezes a variância ambiental então isso daqui é só resolver vai cortar aqui nós temos duas variâncias de dominância que vai cortar com esse aqui duas variâncias ambiental que vai cortar com esse aqui nós vamos ter que duas variâncias da F2 menos o somatório dos retocruzamentos das variâncias dos retocruzamentos vai ser igual a variância aditiva porque aqui é duas variâncias aditivas menos uma daqui então a variância aditiva é igual a duas variâncias da F2 menos o somatório das variâncias do retocruzamento se nós realizarmos esses cruzamentos dialéticos que é o cruzamento dos parentais formar o F1 esse F1 fazer a autofecundação fazer também o retocruzamento nós vamos poder chegar na variância aditiva que é dado por duas vezes o somatório da variância encontrada na F2 menos o somatório da variância encontrada nos retocruzamentos então essa é uma forma de nós conhecermos a variância aditiva então com esses dados nós podemos calcular a irritabilidade no sentido amplo que voltando ao que eu já mostrei é a variação genética total transmitida pro gene ou seja a variância genética dividido pelo total das variâncias ou no sentido restrito que é a variância genética aditiva transmitida pro gene ou seja conhecendo ali a variância aditiva a partir desses cruzamentos nós vamos poder dividir a variância aditiva pelo total de variâncias e ter a heredabilidade no sentido restrito e voltando lá ao cálculo do GS ou seja do progresso da seleção do ganho esperado nós temos aqui que a nossa população original apresentava uma distribuição que vamos assumir aqui que é uma distribuição próxima curva normal e tinha uma média aqui em 10 por exemplo então o X0 é a média da população original aqui o XS é a média das plantas selecionadas então digamos que aqui fosse peso de cacho a média estava aqui então ou for comprimento de cacho para ser mais realístico se nós selecionarmos somente plantas com comprimento de cacho aqui acima de 13 por exemplo aqui um número arbitrário nós vamos ter a média da população selecionada ou seja a média daqueles genótipos que nós selecionamos todo o restante nós excluímos na próxima geração nós vamos ter a segregação dos alelos aqui dentro e formar uma nova curva normal então é esperado que essa média migre mais aqui para próximo dos genótipos selecionados então o DS que é o diferencial de seleção é dado por essa distância aqui entre a média do carácter na população anterior ou seja na geração anterior e a média do carácter na nova geração ou seja XS menos X0 e nós vamos ter também uma nova média aqui que vai ser a média da população melhorada então ela vai ter migrado aqui para o lado e também vamos ter o progresso esperado com a seleção que o progresso esperado pela seleção ele é dado por o diferencial de seleção multiplicado pela razão entre a variância genotípica e a variância fenotípica então se nós pensarmos bem esse daqui variância genotípica dividido por variância fenotípica é a nossa herdabilidade e o diferencial da seleção é calculado como nós vimos anteriormente pela média dos indivíduos selecionados menos a média da população completa então se nós tínhamos digamos aqui como nós tínhamos visto o comprimento do cacho aqui temos uma média em 10 se nós selecionarmos somente os 30 indivíduos digamos que aqui existiam 100 indivíduos que tinham essa distribuição de comprimento de cacho a média deles era 10 se nós selecionarmos somente os 30 indivíduos com a maior média nós vamos ter aqui uma média que vai se aproximar digamos aqui não sei de 14 15 então esse ganho de seleção é dado por essa diferença então se aqui a nova média for 14 menos o 10 vai ser um diferencial de seleção de 4 vezes a herdabilidade que é a razão entre a variância genotípica e a variância fenotípica aqui reforçando então a importância de ser controlado de ser homogêneo as condições de forma que a herdabilidade seja a maior possível e aí nós conseguimos selecionar aqueles genótipos que efetivamente são melhores ou seja a frequência de alelos que causam esse ganho de seleção então de outra forma nós podemos dizer também que o ganho de seleção ele vai depender da intensidade aplicada pelo melhorista da desvio padrão fenotípico e da herdabilidade então é o produto entre a intensidade porque quanto mais intensa a seleção ou seja quanto mais for selecionado somente os indivíduos aqui mais top de linha digamos assim mais a elite da população maior vai ser o ganho de seleção porém nós vamos estar perdendo aqui alguns outros alelos que poderiam ser interessantes porém devido a interação de dominância etc acabaram sendo perdidos até mesmo por epistasia então o interessante é no início aplicar um diferencial de seleção aplicar uma pressão de seleção aqui que permita uma maior quantidade de indivíduos formando a próxima população e aí ir estreitando essa intensidade ou seja ir aumentando a intensidade aqui estreitando o número de indivíduos selecionados ao longo das gerações então a intensidade de seleção ela pode ser obtida aqui nessa tabela com base na percentagem de indivíduos que nós estamos selecionando então 50% de indivíduos quer dizer todos os que estiverem acima da média então a intensidade vai ser 0.8 1% quer dizer só o 1% melhor dos indivíduos ou seja de uma população de mil indivíduos nós vamos selecionar só os 10 melhores então a intensidade de seleção a ser utilizada aqui no cálculo é 2.66 e de onde surgiu esses números aqui eles são calculados eles podem ser calculados nós não vamos fazer aqui na disciplina porém é possível de ser obtido pela densidade da curva aqui então se nós tivermos uma distribuição normal é possível calcular esse valor a partir de determinado ponto ou seja se nós estamos falando em 50% quer dizer esse 0.8 é a área que está aqui abaixo da curva então daí já entra mais na parte de biostatística que talvez imagino que essa turma já passou porém se quiser dar uma revisada futuramente a gente pode fazer uma aula extra explicando essa parte aqui porém não entre exatamente na questão do melhoramento então normalmente que se use em programas de melhoramento faça um teste para saber se essa característica se esse caractere se adere a uma distribuição normal dos dados o mais utilizado é o Shapiro Will que porém pode ser utilizado outros testes uma vez que nós sabemos que ela se adere a distribuição normal nós podemos utilizar esses valores aqui que já são conhecidos então aqui eu vou deixar um exemplo com alguns dados práticos para tentar ser resolvidos que é bem simples é somente usar essas fórmulas todas que nós vimos na aula então com base no método tomate aqui caracteres medidos para número de frutos de tomate por parcela experimental aqui nós temos os valores médios e a variância então para o pai 1 o pai 2 a f1 a f2 obtido pela autofecundação da f1 o reto cruzamento 1 obtido pelo cruzamento entre o f1 e o parental 1 e o reto cruzamento 2 obtido pelo reto cruzamento entre o f1 e o pai 2 aqui a média obtida e a variância encontrada já dada aqui então com base nisso nós podemos calcular a variância ambiental a variância genotípica a variância aditiva a variância de dominância herdabilidade no sentido amplo herdabilidade no sentido restrito que vai ser somente a variância aditiva dividido pelas outras variâncias e é no sentido amplo relembrando que é a variância genotípica dividido pelo somatório da genotípica mais ambiental a calcular também o desvio padrão da f2 que com base nisso nós vamos calcular o ganho de seleção e a média da f3 se nós pensarmos aqui em aplicar uma intensidade aí vocês podem se divertir e escolher diferentes níveis de intensidade de seleção para tentar encontrar qual o ganho esperado e qual a nova média da população f3 aplicando determinados níveis de seleção então se sentirem alguma dificuldade de resolver esses cálculos na aula síncrona a gente pode resolver a mão daí cada um deles porém é importante vocês tentarem desenvolver encontrar esses parâmetros e podem ficar à vontade para postar aqui embaixo o resultado que vocês encontraram vai ser interessante ver como vai se vocês entenderam essa parte dos cálculos e como eu comentei se acaso não entenderam qualquer ponto na aula síncrona nós faremos um exemplo prático pode ser com esses dados pode ser com outros dados de forma que se torne mais culpável o importante é que todo mundo consiga compreender de onde saiu essas fórmulas o que elas querem dizer ou seja entender o porquê disso não somente colocar isso numa sequência mas entender o porquê que se está fazendo isso e entender a aplicação disso na prática então na aula de hoje nós vimos os componentes da variância o método mater o coeficiente de heredabilidade e o ganho por seleção é importante a gente entender como eu comentei de onde tudo isso saiu e qual a aplicabilidade prática para esses cálculos o próximo conteúdo que nós vamos ver será o método de melhoramento genético para espécies autógamas dúvidas podem ser postadas no ambiente virtual da disciplina na plataforma Moodle ou aqui embaixo nos comentários obrigado por ter assistido até aqui